Salve galerinha aqui, quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 4 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós estamos aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha, beleza? Muito obrigado aí pra quem deixou o like galera, mas quem não deixou, deixa o like aí galera Galera, é o seguinte, pra pegar o item galera, é com ponto, como que ganha os pontos aqui? Os pontos você ganha aqui ó galera, que é moeda né? Ó, é as moedinhas, ó, tá vendo? Conforme vai passando o tempo você vai ganhando aqui Aqui você tem direito a 25 moedas galera, tá vendo? Conforme vai passando, completou aqui, 1 hora e meia você ganha 25 moedas, beleza? E tem aqui no baú também galera, você tem direito a 100 moedas, como que ganha? É só colocar aqui pra abrir e vai abrir, beleza? Abre aqui se for ruim aqui pra vende, se não for, beleza? É assim Galera, é meio difícil ganhar as moedas aqui, mas ganha galera, já ganhei moedas aqui, mas demora um pouco, beleza? Como que faz agora? Pra ganhar os baús galera, é no dungeon ali ó, é só você ir lá e lutar Beleza? É só você lutar lá, clica aqui ó, luta Aí o boneco vai lutar aqui e você vai ganhar os baús Ganhando os baús você abre e vai vir a moeda, ó lá Matou os carinha, ó lá, já ganhou o baú, vou sair, é só pra mostrar pra vocês mesmo Beleza? Ganhei 3 baús Então é assim galera, que a gente vai tá ganhando o dinheiro, vai ser nos presentes diários aqui E vai ser no baú Nos presentes diários nós temos direito a 25 e nos baús nós temos direito a 100 Certo? Pra pegar o item galera, ele tá aqui, mas ele tá bugado, ele não apareceu ainda Beleza? Mas ele já tá disponível no jogo Certo? Então já vai ganhando as moedas aí, que daqui a pouco atualiza e ele aparece Eu coloquei aqui atualizar aqui, mas ele não apareceu Mas o pessoal já tá pegando eles, eu acho que é bug só pra algumas pessoas Por quê? Eu vou até mostrar pra vocês aqui que tão pegando, ó Ó, já pegaram 29 cópias, tá vendo aqui? Eu vou carregar pra ver se alguém mais pegou Vamos carregar aqui Ver se alguém mais tá pegando Olha lá, 31, mas duas pessoas pegou Então, é só um bug, quem quiser pegar lá Entra lá no jogo, que às vezes pra você aparece Pra mim não tá aparecendo, beleza? Mas às vezes aparece E se você não pegou nenhum desses daqui E quer pegar, galera, corre pra pegar Porque tem bastante cópia ainda É só ficar aqui no jogo juntando moedas Eu tô com 100 moedas aqui porque eu não pego Se eu ficasse aqui todo dia e pegasse pelo menos 25 ali, eu já teria pegado um item Ó, tem esse item aqui que é fácil, ó 250 moedas, tem bastante cópia, beleza? Esse é o mais fácil aqui, esse aqui também é fácil Esse é fácil, beleza? Esses quatro aqui são os mais fáceis Ó, e esse aqui vale a pena, galera Bonito esse chapéu aqui, ó Beleza? Tem vários itens aqui da hora, ó Tem vários itens, beleza? Então, enquanto o item não aparece Já entra aqui e vai farmando as moedinhas Pra você pegar o outro item Se vocês quiserem pegar algum desses Vou tá deixando o link aí do item e do mapa Aí vocês entram aí Tem bastante item, galera É só fazer isso que eu falei Pra tá ganhando o dinheiro aqui no jogo, beleza? Vou tá deixando todos os links na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau